Fala Negada, eu sou o Gustasei e sejam bem-vindos para mais um vídeo Negada Hoje eu tô... Ai caramba, eu quero um vídeo diferente Boa, eita matei, tem um zumbi ali normal, é o que família? É um jogo bem nostálgico aqui do Roblox, que é o... como é que chama? Eu esqueci o nome, droga, depois eu vejo, enfim Eu nunca joguei ele pelo PC, a última vez que eu joguei foi pelo celular Esse cara, eu já tô sozinho na maioria dos vídeos E ele devia estar parecendo um zumbi aqui, meus amigos Será que eu tô mudando de tempo? Não sei Enfim, eu não lembro o que eu vou fazer, cara Eu só tô aqui na primeira pessoa E eu consegui vir em um lugar que eu acho que não era pra mim, não é? Cara, wave clear, right? Wave 3 Vamos pra wave 3 Eita, tem um zumbi, eita Ai, papai, ai papai, ai papai, meu Deus, ai meu Deus Caraca, foi isso, eu não queria ter tido, meu Deus, teus um minuto Meu Deus Tô dando muita cagada que não tem nenhum atrás de mim que susto vai matar todos tem um cara com uma metralhadora tem um cara com uma metralhadora 13 13 13 kills eu não consigo presta atenção obrigado a gente podia ir logo para o nível 2 meu deus tem um zumbi gigantesco tem um palermo e amigos vamos conversar caraca to ruim de pontaria muito ruim muito ruim mãe desculpa meu se eu não te falou muita coisa porque eu to concentrado no jogo sim eu sou competitivo eita wave 5 beleza eita team caraca que é resistente morre morre diabo ai eu quero você eita eu que matei caramba eu sou muito daorinha filho da mãe vou tentar matar com uma faquinha nossa senhora que o melhor chão então esse jogo é mais esse antes que eu lembrava que era vou matar esse grandão aqui com uma faca filho da mãe cara tá eles vão dar a volta aqui tem um aqui ó tá bom eu to mais um eita tem um slime aqui meu deus cara que cagada que eu dei né eita você não 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 assim não boa o cara acaba tentando acertar lá de longe cara burro tá bom e com umas coisas pra que oh não temos zumbis pra li wave clear tá agora tá de boa não tá difícil não eita nossa eu sou muito f*** desculpa pai mas eu tive que usar palavreadas fúteis mas eu tive que usar palavreadas beleza beleza tô com 67 kills já matei 67 zumbis meu deus caraca mano nem eu to acreditando filho da mãe ah você não né tipo eu sei que você é um merda mas você pega fogo isso você tira mais dano que os outros eu não tô prestando atenção hello dark smile friend and to sue again tá eu percebi quem tem a primeira pessoa e quem não tá tá um mais um eita tem um zumbi vermelho aqui lava zumbi esse cara parece ser um pouquinho forte batei batei bom estamos somente no capa viiii não joga o free fire eu to só usando mesmo ai pai beleza 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 isso que bosta nossa que bosta vai vai salvar o cara ali na moral pode me encher o saco de de nada eita eita tá bom boa mira eita eita mais um zumbi aqui tá bom morre e morre eu achei que eu ia com dificuldade mas não aparentemente não não é tão difícil que tu lembrava tá bom tá bom eu tô com quantas fios 57 tá o meu ritmo de crescimento de fios deu uma maneirada mais eita filha mãe tá de boa o que importa é que eu tô vivo eu quero viver até o 13 eita meu deus acho que alguém não vai ser tudo bem dessa não ai ai pai eu alivi agora eu vou me ferrar ai morre ai eu não sei de boa ah que saco que saco o que foi zumbi morre no barneiro aqui que é o americ vai embora meu deus caraca caraca quanto zumbi meu morre ai acho que não vai dar pra nós não sabe vai sim vai sim vai sim meu deus meu deus meu deus calma 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 não calma 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 ele ferrer todos nos g vergo girl caras estando e o exército não tem medo não foi esse que correr ele é muito morre e levando meu deus meu deus meu deus corre 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 se regenerar corre se regenerar corre corre ele tá vindo aqui caramba tá ele tá morrendo isso que importa mas você é um corno né velho na cabeça minha cabeça minha cabeça minha cabeça minha cabeça meu deus meu deus do seu oi amado eu preciso me regenerar eu preciso me regenerar calma não vou andar de quem eu vou ajudar meus amigos nem fiz ai caramba isso pode custar a minha vida cara minha vida tá na metade é só mirar na cabeça ai é só ele soltar aquele bagulho no chão ai truxa ai truxa nada truxa nada truxa nada truxa nada tu tá xd que truxa eu precisava cações ai não é pra Baianga ou não não é pra miracordscie não ai 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 filha da f**** zumbi malodito, ganhamos ganhamos, bom é bom galera, eu camo por aqui, deixe seu like compartilhar com seus amigos ta é não, onde aqui basic enfim eu vou ver isso agora Deixem-se o lego para te dar um vídeo aqui nesse vídeo e tchau!